Quando a gente trabalha home office e normalmente quando a gente trabalha home office, a gente trabalha sozinho, principalmente no começo e tá tudo certo, todo mundo começou trabalhando sozinho, você não é ninguém anormal, é totalmente normal só que eu diria que quem precisa, quem trabalha sozinho, precisa ter o dobro de cuidados com a gestão do seu tempo Por quê? Porque justamente você faz tudo, você é aquela pessoa que faz absolutamente tudo no seu negócio e aí é que a gestão do tempo também tá muito ligada a você colocar a energia no lugar certo Eu gosto muito do princípio de Pareto, quem já ouviu falar do princípio de Pareto aí? Eu sou responsável, 20% de tudo aquilo que eu faço no meu escritório é responsável por 80% dos meus resultados Ou seja, 20% de tudo que eu for fazer vai me trazer os maiores resultados E aí entra aquele ponto do arquiteto ser muito operacional Como é que eu trago esse termo operacional, que é um termo de empresa As empresas tem o setor estratégico operacional O operacional na arquitetura é nós ficarmos focados em fazer projetos Eu sei que você passou 5 anos da sua vida fazendo projetos na faculdade E ninguém te falou que quando você saísse dela, você teria que fazer muitas outras coisas além de projeto Mas eu tô aqui pra te falar que você não pode ficar presa no operacional Você precisa cuidar das outras áreas do seu escritório também Pra que você tenha grandes resultados E aí